Em 29 de abril, Hitler casa-se com Eva Braun. O piloto particular de Hitler, Hans Bauer, fala sobre as derradeiras ordens de Hitler. Ele diz, Aproximadamente uma hora antes de Hitler morrer, em 30 de abril, chamou por mim. Quando me apresentei a ele, pegou minhas mãos e me disse, Bauer, quero dizer adeus. Por um instante, fiquei sem palavras. E ele levou 20 minutos para dizer adeus. E a outra coisa que me disse, Bauer, eu tenho mais duas ordens para você. A primeira é, eu o torno pessoalmente responsável por queimar os cadáveres da minha esposa e o meu. A segunda é, diga isso ao Borman, continue com Donitz. Donitz será meu sucessor natural. Eu dei ao Borman um grande número de documentos para levar ao Donitz. Todo o tempo fiquei paralisado pelo modo superior de Hitler falar. E eu não podia acreditar que esse seria o fim. A primeira é, diga isso ao Borman, continue com os cadáveres da minha esposa e da minha esposa e da minha esposa e da minha esposa. A flamejante capital nazista é tomada. Os últimos defensores são arrancados dos seus buracos. No meio de todas aquelas ruínas, é difícil descobrir o que aconteceu com o derrotado ídolo nazista. Mas a história completa será contada mais tarde. Nos porões da chancelaria, Adolf Hitler atira e se mata. Eva toma veneno e morre. Os cadáveres são queimados por Joseph Goebbels e pelo guarda-costas de Hitler, Martin Borman, e jogados nesse bueiro numa área fora da sua câmara mortuária. Esse é Eric Kierkegaard, o motorista particular de Hitler por muitos anos. Ele ensopou os cadáveres com gasolina. Ele diz... Quando vi o chefe pela última vez, definitivamente eu tive a sensação que o fim estava próximo. Mas não havia nele qualquer mudança que desse para perceber. Nada na sua personalidade ou qualquer outra coisa. Ele disse adeus e me dispensou. No dia seguinte, quando ele estava morto, entrei num abrigo apenas para cuidar do corpo. Então surgiu Martin Borman com Eva Brown em seus braços. Levei seu corpo para longe dele e o levei para perto de Adolf Hitler. Coloquei os dois cadáveres lado a lado no jardim. E cumpri o difícil dever de derramar gasolina neles e incendiá-los. Os corpos queimaram de uma e meia da tarde até as sete e meia da noite. Atentos de Hitler. Ele diz... Aproximadamente uma hora antes de Hitler morrer, em 30 de abril, chamou por mim. Quando me apresentei a ele, pegou minhas mãos e me disse... Bauer, quero dizer adeus. Por um instante, fiquei sem palavras. E ele levou 20 minutos para dizer adeus. E a outra coisa que me disse... Bauer, eu tenho mais duas ordens para você. A primeira é... Eu o torno pessoalmente responsável por queimar os cadáveres da minha esposa e o meu. A segunda é... Diga isso ao Borman. Continue com Donitz. Donitz será meu sucessor natural. Eu dei ao Borman um grande número de documentos para levar ao Donitz. Todo o tempo fiquei paralisado pelo modo superior de Hitler falar. E eu não podia acreditar que esse seria o fim. Eu sei! Que quer dizer... Como... Eu sei! Eu sei! Eu sei! IchTEZdern! A flamejante capital nazista é tomada. Os últimos defensores são arrancados dos seus buracos. No meio de todas aquelas ruínas é difícil descobrir o que aconteceu com o derrotado ídolo nazista. Mas a história completa será contada mais tarde. Nos porões da chancelaria, Adolf Hitler atira e se mata. Eva toma veneno e morre. Os cadáveres são queimados por Joseph Goebbels e pelo guarda-costas de Hitler, Martin Bormann, e jogados nesse bueiro numa área fora da sua câmara mortuária. Esse é Eric Kiergaard, o motorista particular de Hitler por muitos anos. Ele ensopou os cadáveres com gasolina. Ele diz... Quando vi o chefe pela última vez, definitivamente eu tive a sensação que o fim estava próximo. Mas não havia nele qualquer mudança que desse para perceber. Nada na sua personalidade ou qualquer outra coisa. Ele disse adeus e me dispensou. No dia seguinte, quando ele estava morto, entrei num abrigo apenas para cuidar do corpo. Então surgiu Martin Bormann com Eva Brown em seus braços. Levei seu corpo para longe dele e o levei para perto de Adolf Hitler. Coloquei os dois cadáveres lado a lado no jardim. E cumpri o difícil dever de derramar gasolina neles e incendiá-los. Os corpos queimaram de uma e meia da tarde até as sete e meia da noite. E até as sete e meia da noite.